E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a Saga Pokémon galera, estou aqui no prédio da Saga Pokémon, estou aguardando o Leanor, porque hoje é o grande dia, é o dia da nossa batalha de lendários galera. Essa batalha não conta pontos nem nada, mas ela vai servir apenas pra gente se familiarizar com o sistema de batalhas em dupla, ok? Ah galera, outra coisa, infelizmente teve um problema e não vai ser a batalha contra a Nanda e a Cacildes, infelizmente, mas não tem problema não, porque a gente tem uma dupla oponente nova, nossos amigos Agente Player e o Abcinto, tá galera? Então eles vão batalhar com a gente, ok? Então agora eu vou me preparar, eu vou ali na sala do Poké Center, vou deixar todos os meus Pokémons lá no PC e vou pegar o meu lendário pra começar a batalha, tá? A gente já se vê galera, já já a gente vai se ver lá na arena, ok? Então aguenta aí que a gente já volta. Ah, eles estão prontos. Dá pra apertar o botão? É só apertar o botão. Quem é o seu primeiro? Ok. Apertou aí? Eles apertaram. Já apertei. Isso aí agora? Escutei um barulho, agora não sei se... Eu tenho um negócio de pistão aí muito doido agora, só sei, não sei o que vai acontecer agora. E agora? Joga o teu Pokémon aí, sei lá. Eu tava esperando alguma coisa, tipo, especial acontecer. Eu também, tava esperando esse botãozinho. Porque é um meteoro, sei lá. Ah, foi! Ah! Ok, ganhei minha estratégia. Mússura, ficou zoada a minha tela. Olha, ganhei minha estratégia. Kyogre. Vamos lá. Primeiro eu vou atacar... Kyatech. Dá pra escolher quem? Ah, que droga, ficou tão feio. Ficou zoado. Ficou zoadão. Eu vou atacar o Intei. Você vai atacar o Intei também. Quer dizer, você vai atacar o Intei. Você vai usar a Aquaring primeiro. Acho que vai ser um bom ataque. Eu não tô conseguindo selecionar Pokémon nenhum pra... Ah, não. Na verdade, é. É porque o seu ataque eu acho que você seleciona você mesmo. Eu só tô vendo que eu tô morrendo. Aquaring. Ok, tomou... Intei use Fire Blast aqui. Ótimo. Porque eu tomei um ataque de fogo, eu subi comi um monte de fogo. É um ótimo desperdício de ataque do lado deles. É, não foi muito efetivo, tá dizendo. Ah, e... Hyper Beam não, Hyper Beam foi. O horror tá indo... Tá indo pro sol. Só que a vantagem é que quando ele manda Hyper Beam no próximo turno ele tem que ficar sem fazer nada. Ou seja, agora o Intei vai tomar um ataque. Que é meu. E você vai dar o Aquatail no Intei. E eu ia esperar que o... Que o Intei... Aquatail? Não, Intei. Isso. Mas assim eu não espero. Use o target for Aquatail. Essa câmera tá muito zoada. Ela tá andando dentro da terra. Meu, zoou mesmo a câmera. Eu não tô vendo nada. Infelizmente, gente. A gente tá só lutando e vamos ver o que que vai dar aqui. Intei usou Flamethrower. Em mim. O Kyogre... O Kyogre... Eu tô esperando carregar, porque ele usou Hyper Beam no último turno. Agora eu tô esperando meu ataque atacar. Só que meu ataque tem chance de raio, eu acredito. Ó, raio quase tá carregando. Está recarregando. Sky Attack. Usou Sky Attack. Ah, errei. Nossa, tá. A gente perdeu. Já errou. Errou o Sky Attack e perdeu o jogo. Olha lá o Intei. Kyogre... Usou Aquatail. Ok, você vai atacar o Intei. Eu vou atacar. Eu vou morrer nesse turno, pra falar a verdade. Eu vou usar Aquatail no Intei. Tá chovendo. Eu podia usar o Water Ball. É... Vamos tentar. O Intei vai morrer de qualquer jeito. Vamos tentar o Rayquaza. Intei usou Fire Bast. Vai baixo e agora o Hyper Beam vai me matar. Ih, eu morreu. Ui. Morri. Eu sei, é triste. Mas a vida continua. Vai ter volta. A crítica, o Rit. Uh, o Fated. Morreu. Agora é Kyogre versus Rayquaza. Agora ele vai ter que esperar de novo, porque ele usou Hyper Beam. Então agora, qual o seu outro ataque aqui? Os outros dois ataques. Ah, peraí que eu não... É... É Body Slam e qual o outro? Body Slam e Scary Face. Usa Body Slam. Body Slam. Use... Ok. Nossa, meu irmão pareceu rodando aqui, magicamente. Tá a tela preta pra mim agora, Kyogre. Nossa, tá. Body Slam foi uma próxima chamada. Ok, o seu único atrativo vai ser o Aqua Tail. Só que provavelmente vai tomar uma Hyper Beam agora dele. E ele vai ficar recarregando de novo. Então, tem chance de você ganhar ainda. Talvez tem bastante chance de você ganhar. Se ele usar Hyper Beam de novo. E o Hyper Beam não for muito efetivo contra você. O que vai ser, porque o Rever Beam é igual para qualquer outra mão. Ah, tchisca entrou. Tchisca entrou. Aguardando. Ok, esperando, esperando, esperando. Eu queria muito ver. Ai, meu Deus. Ótimo. Ele tirou vidinha do meu. Ele tirou pouquinho de você. Agora ele vai ficar carregando e você vai usar o Aqua Tail. Porque vai tirar pouco dele. Aqua Tail, de novo? Ei, quase. Você tá recuperando a vida por causa da Corrine. Então não adianta mais usar a Corrine. Se o Hyper Beam continuar tirando pouco de você. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Se ele continuar mandando o Hyper Beam de novo. Você tem grande chance de ganhar. Agora, se ele mudar de ataque. Você tem grande chance de perder. Tá, agora eu vou dar o que? Boa pergunta. Eu acho que é melhor. Pela quantidade. Os dois ataques são tão ruins de contas. O outro é o Scar Face. O Scar Face eu não lembro que diminui. Diminuiu alguma coisa. Mas eu acho que é meio que desnecessário. Nesse momento que ele já tá com a metade da vida. Então é melhor continuar no Body Slam. Ou no Aqua Tail. Dá um Body Slam depois no Aqua Tail. Eu vi que os dois tiraram quase a mesma coisa. Choose the target. Ok. Aguardando. Ih, morri. É, morreu. Já era. Ele trocou. Se ele tivesse dado do Hyper Beam. Você conseguia ganhar. Tenta dar um Body Slam. Pode ser que ele tome Flint. Flint é um efeito que ele fica paralisado por um turno. Então, tenta. Vai que não sorte. É uma chance muito pequena. Acho que é 33%. Ou 30%. Aguardando. Coitada. Minha baleia aqui. Pode ir. Paralisou. Nossa, que sorte. Agora você provavelmente vai atacar primeiro. Aham. Aqua Tail. Então tenta. Não. Tenta o Body Slam de novo. Body Slam? Ok. Quase. 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 Morri. Não deu nenhum efeito negativo. Morri. Morreu. Mas foi quase. Foi perto. Foi perto. Que pena. Foi uma boa batalha. Foi uma boa batalha. Pena. Que pena que não deu pra gente ver também, né? Falhou o negócio aqui, o sisteminha. Que pena. Uma ótima batalha. Pena que a câmera ficou ruim, mas foi uma ótima batalha. Agora eu vejo vocês na próxima parte. É isso aí. Agora a gente tem que pegar o nosso... Aliás. A gente já passou pela batalha de lindários. Tem que pegar o negócio ali com o carinha, né? Qual carinha tem que falar? Com o Jerônimo. Ok. A gente tem que falar com o Jerônimo agora? É. Esse cara é o bonito daqui. Esse bonitão aqui. Você já batalhou com o seu duro de lindários? Sim. Cara, ele... Aê! Ele... Ele é a cara do agente player. Será que é irmão dele? Irmão do agente. É o clone do agente. Ok. Agora o que eu faço? Só clico? Ok. Premiação de batalha de lindários. Parabéns. Você conseguiu passar na primeira etapa para abrir as missões primárias. Entregue o ARP ao Matheus para iniciar as suas missões e não se esqueça de devolver o Pokémon lendário na sala onde você pegou. Hum... O que se aconteceria se alguém esquecesse? Só trocar pela pessoa que é igual a você. O Matheus está na sala dos missões aqui neste prédio. Eu sim, André Filho. Muito obrigado pela sua ajuda. Agora a gente tem que ir lá no Matheus, né? Cadê a tal da ARPA? Tá. Agora tem que dar ARPA para o Matheus, né? É, mas antes a gente tem que devolver o lendário ou no final? Hum... Eu acho que tanto faz. Mas já que a gente já deu uma arma... Vamos aproveitar aqui, né? Vamos devolver, né? Que a gente é gente boa, né? Vamos ficar com o lendário por aqui, né? Por aqui a gente pegou. Deixa eu ver agora aqui. Look for Kyogre. Trade. Yes. Deu certo aqui. O meu. Peguei meu Vulpix de volta. Ok. Ok, agora que a gente já tem os Pokémon de volta. Não tem mais o Pokémon roubado. Salve as missões. Agora tá na hora da gente começar a trocar essa ARPA. Tava começando a gostar dela já. Pois é, eu já tava tirando um sonzinho bom dela, mas... É que agora é com quem que a gente fala? Com o Vitor ou com o Matheus? É com o Matheus. Ele é o primeiro. Ah, é com o Matheus. Verdade, tava escrito lá. Eu tenho que aprender a ler. Ok. Você passou mais uma etapa. Agora poderá servir as missões. Recomendo que use barra de pau. Pra marcar aqui. Porque precisava voltar aqui várias vezes. Eu já fiz isso. Ah, eu já fiz isso. Agora a gente deve ter quest. Quest número 1. Ele levou... Vai pra Cidade Violeta. Ok. A gente tem que ir pra Cidade Violeta agora. É a nossa primeira quest. Eu acho que a gente tem um ginásio lá pra ganhar. É? Hum, a gente vai ter que voltar no Vitor mais tarde. Tô fazendo suas... Você tá fazendo suas missões direitinho? Nem comecei. Vou começar agora, filho. Vai com calma. A gente vai voltar aqui. A gente vai ser rico e famoso. É isso aí. Mas vai ficar isso. Vai ficar pro próximo vídeo. Que hoje já chega de emoções. Exatamente. A gente já perdeu o suficiente por hoje. Você chegou a ver a batalha? Ou ficou só uma tela preta? Eu vi a batalha. Você viu? Claro. Puxa vida. Só eu que fiquei com tela preta, gente. Que triste. Ah, que triste. Então vocês fazem ver no meu vídeo. Na hora eu vou colocar uma música, um dubstep doido pra vocês escutarem. Porque vocês não vão ver nada, gente. Fazer o quê? Mas nas próximas batalhas, tomara que dê tudo certo. Tá bom? Então. Então, galera. Se vocês curtirem, deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal, ok? Deixe seu like maroto aí. Não esquece. Por favor, hein? Passa nos canais parceiros também. Tá bom? E é isso. Super beijo. E até a próxima. Até amanhã.